O item 18, processo 48.500, 20.50, 2015-10. Pedido de reconsideração interposto pela Celesc, distribuição S.A. Em face da resolução homologatória 1927-2015, que homologou o reajuste tarifário anual de 2015 e fixou as tarifas de energia, as tarifas do sistema de distribuição da recorrente. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Bom, o processo tarifário da Celesc foi homologado em 2015 pela resolução 1927. E o julgamento que nós fizemos, ele vale a partir de 4 de agosto, estabelecendo as novas tarifas da concessionária. E em 17 de agosto, a Celesc interpôs pedido de reconsideração e solicitou que fosse concedida medida cautelar no tocante à revisão do cálculo da subvenção da CDE para custear os descontos tarifários, que a condição do presente requerimento em caráter de urgência, considerando o comprometimento imediato do equilíbrio econômico financeiro da empresa, e que em função da revisão dos cálculos subdidos da CDE, a resolução 1927 seja publicada com a devida correção, e que os cálculos elaborados pela NEO para reversão dos valores faturados a título da RTE fossem revistos para a Celesc. A SGT, mediante nota técnica 261, de 30 de setembro, analisou o pedido da Celesc e recomendou deferir parcialmente o pleito ao relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. E aqui, senhores diretores, a Celesc informou que o cálculo dos subsídios para o segmento de distribuição não considerava o subsídio concedido pela concessionária a seus consumidores entre agosto de 14 e julho de 15. Ao analisar esse argumento, a SGT concluiu que as informações prestadas pela distribuidora no SAMP, passivo de fiscalização, não estavam adequadas. Então, de fato, o valor estava errado mesmo. A CDE foi minorada do valor que foi repassado, deveria ter sido passada um valor maior, mas isso em razão da informação da Celesc indevida no SAMP. E os dados são extraídos do SAMP. Então, a respeito da inserção dos dados no SAMP, em outubro de 14, a SRE encaminhou o ofício número 30, informando sobre o aprimoramento do SAMP e orientando os agentes de como proceder. E, diante de tais inconsistências no SAMP, nos dados da Celesc, a SGT solicitou, então, à Celesc retificar os dados, o que foi feito em 10 de setembro, e aí, diante disso, houve uma majoração de valores. Segundo a SGT, os ajustes efetuados no SAMP pela Celesc alteraram os cálculos do ajuste e da previsão de subvenção da CDE, e a SGT ressaltou que os demais subsídios não foram impactados pela retificação do SAMP. Verifica-se que as inconsistências dos dados apresentados pela Celesc gerou um impacto mensal no repasse de subvenção ao CDE de R$ 37,7 milhões, ou seja, R$ 452 milhões em 12 meses, em razão da magnitude do impacto e objetivando mitigar eventuais problemas de fluxo de caça, a SGT recomendou com que se concorda retificar a tabela 9 da resolução homologatória 1927, retroagindo a aplicação, desde a competência de agosto de 2015, que foi a data que aprovamos o processo tarifário. Então, aqui é só, então, somente ajustar aquele valor que deve ser passado pelo Eletrobras, mês a mês, para fazer frente aos subsídios. E frisa-se que a retificação da tabela 9 dessa resolução não implicará qualquer impacto no reajuste homologado pela distribuidora, uma vez que o artigo 2º do decreto 7891 retirou os subsídios custeados pela CTE da estrutura tarifária. E a tabela 9 da resolução 1927, retificada, terá os valores apresentados na tabela 3. E a Celesc, então, esse era o primeiro ponto, que, de fato, já fica sanado com esse ajuste. E depois, a Celesc também pleiteou o recalto do componente financeiro referente à reversão dos valores faturados da TTRTE para que sejam ressarcidos por meio de CVA sob o argumento de que o valor revertido no mês de março de 2015 era superior ao efetivamente faturado. A esse respeito, a SGT esclareceu que a resolução 1858 homologara o resultado da revisão tarifária extraordinária das concessionárias, motivada pelo descasamento entre custos e receita no setor de distribuição de energia elétrica, em decorrência da elevação dos gastos com aquisição de energia e na definição das novas cotas da CEDE. E, conforme a nota técnica 35 da SGT, que assinalou os pedidos de... que analisou os pedidos de RTE e definiu a metodologia final do cálculo, no âmbito da audiência pública 7, as variações de receitas requeridas e ocorrentes das alterações dos custos foram, então, apropriadas como componentes financeiros específicos e transitórios na tarifa de energia até o processo tarifário. No processo tarifário, eles seriam retirados. E, dessa forma, a revisão tarifária de 2015 da CELESC foi revertida o valor de R$ 34 milhões atualizados pela SELIC referente, então, a essa receita faturada. E, para os componentes financeiros da CDE estabelecidos na RTE, a revisão não foi realizada nesse processo tarifário, pois, amparada por decisão judicial, que suspendeu a exigibilidade das parcelas de CDE desde março de 2015, a CELESC não efetua pagamento desse encargo. E, como a CVA, CDE e a revisão financeira da RTE estão concatenadas, a revisão será realizada, então, no primeiro processo tarifário em que forem considerados na CVA os pagamentos correspondentes. Portanto, a revisão de R$ 34 milhões realizada na revisão tarifária de 2015 da CELESC referiu-se às competências de março e abril de 2015 do componente energia RTE, conforme descrito na tabela 4. E, sobre o argumento de que o valor faturado referente ao financeiro da RTE na competência de março de 2015 era inferior ao valor regulatório revertido pela ANEL, a SGT esclareceu que as tarifas homologadas vigoram a partir de 2 de março de 2015. E, portanto, a RTE vigorou praticamente em todo o mês de março, ou seja, os valores faturados em março e abril, exceto no caso da variação abrupta de mercado, deveriam ser próximos, conforme observado pela tabela 4. Dessa forma, a SGT concluiu que a diferença apontada pela CELESC não era proveniente da metodologia definida pela RTE, mas do período de faturamento da empresa. Uma parte da energia faturada em março foi consumida em fevereiro, e isso gerou descasamento entre as tarifas praticadas, pois parte do consumo deveria ser faturado considerando as tarifas de fevereiro e outra considerando as tarifas de março. A figura 1 mostra esse efeito. E a SGT, então, destacou que o período de faturamento adotado pela distribuidora não interferia na reversão da componente RTE, pois o período considerado para essa reversão era de 2 de março a 6 de agosto de 2015. E, assim como a CELESC possui o aniversário contratual em 7 de agosto, o valor revertido em agosto de 2015 compreenderá apenas de 1º a 6 de agosto, enquanto que a distribuidora estará faturando parte da energia consumida em julho. Ou seja, a reversão correspondente a agosto de 2015 ocorrerá o inverso do observado pela distribuidora em março de 2015. Portanto, a compensação requerida pela empresa ocorrerá automaticamente no momento da reversão referente a agosto de 2015. Reprisa-se que essa diferença ocorre pelo fato de que o período de faturamento da distribuidora não coincidiu com o meio civil. Na prática, o pleito da distribuidora era concatenar a sua receita regulatória com o período de faturamento, o que não é correto. Diante do exposto, acata-se a recomendação da SGT para se negar, então, esse 2º pleito. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500 2050-2015, dígito 10, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Selesc, em face da resolução que aprovou seu processo tarifário, que foi 1927, de 4 de agosto, para dar provimento ao pleito de retificar os valores dos subsídios de distribuição constantes da tabela 9 da resolução 1927, e aqui a gente está listando, e negar provimento ao pleito para que a reversão dos valores faturados da TIT-RTE sejam ressarcidos por meio da CVA, é o voto. Em discussão, em votação. Em voto com o relator. Também em voto com o relator. Em voto com o relator, proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Selesc, em face da resolução homologatória 1927-2015, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2015 e fixou as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição da concessionária, e no mérito, dar provimento ao pleito de retificar os valores dos subsídios de distribuição constantes da tabela 9 da resolução 1927-2015, conforme demonstrado na tabela a seguir, e negar provimento ao pleito para que a reversão dos valores faturados da TIT-RTE sejam ressarcidos por meio de constituição de CVA. Próximo item.